Todo mundo consegue meter um shape, Ramon? Se quiser sim, mano. Se quiser sim, mano. Você acha? Se quiser sim. Mas nem todo mundo consegue ser bodybuilder, né? Se quiser sim, mano. Um moleque, uma mina hoje que pensa em seguir essa vida, tá de boa. Se quiser sim, mano. Agora sobre falsos amigos. Me abraçava, batia nas costas. O que foi lá e postou, já era. Vai vir o sol nascer quadrado, a casa caiu. Se quiser sim, mano. Maldito homem que acredita no homem. Ai! Se quiser sim, mano. Se quiser sim, mano. Todo mundo consegue meter um shape, Ramon? Se quiser sim, mano. Se quiser sim, mano. Você acha? Se quiser sim. Mas nem todo mundo consegue ser bodybuilder, né? Se quiser sim, mano. Um moleque, uma mina hoje que pensa em seguir essa vida, tá de boa. Ai! Se quiser sim, mano. Tchau! 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 E aí